E aí galera, olha só, só celulares aqui, ó, já encontrei aqui uma, duas, três, quatro Apple aqui já, e vamos aqui, caçando, caçando, daqui dá pra procurar partes, componentes, trocar, fazer um monte de coisa, um monte de celulares, aí aqui é ter paciência e ir procurando, tem Sony, Sony Xperia, tem de tudo, aqui, e aí você vai, vai procurando, chega uma hora que você encontra alguma coisa, aí tem iPhone 5, tem, olha, Sony gigante, tem HTC, tem tudo aqui, opo, aí é tempo, né, você vai caçando, chega uma hora que você encontra alguma coisa, aqui, bom, esses iPhone 4 eu já tenho um monte em casa, aqui um, outro iPhone, isso é caçando mesmo, aqui outro iPhone, um monte, iPhone 5, aqui, legal, né, é isso aí, então é que eu vou sair procurando, tem um lote, um lote, quatro, tem uma pinta aqui, aí, que precisar, aqui, tem até um iPhone 11 aqui, esse aqui, Sony novinho, olha só, Sony novinho, é isso aí, galera, pra vocês, ver um pouquinho, vai pro outro iPhone, e aqui é ficar no lixão, procurando, o dia inteiro, aqui, beleza, é isso aí, falou.